Olá, eu sou a Ana Lúcia Cantli, sou terapeuta holística e sou praticante da técnica EFT. É com muita alegria que eu venho agradecer ao professor Wallace e uma gratidão enorme de ter conhecido esse grande homem que tem essa missão de transformar as pessoas. Eu estava super a fim de fazer esse curso e amei todas as técnicas, todo o material que ele nos trouxe e principalmente as meditações. Vai ser uma grande oportunidade para que eu possa também contribuir com os meus clientes utilizando desses ensinamentos para também fazer a diferença na vida das outras pessoas. Eu super recomendo esse curso. Maravilhoso! Gratidão!